Bom, então como eu falei lá no Discord, já coloquei o mod de climas, agora no deserto é clima adequado pra gente. Então não teremos mais aquela penalidade de Chateaunilda da nossa campanha. Não que mudou muito a nossa renda devido a isso, não sei se do boss no turno vai mudar, vamos ver. E agora... Tem Aranessa aqui, né velho? Mods, o canal errado, cara, aqui sempre defenderemos mods. Vamos atrás da Aranessa, velho. Os runes estão prontos, um acordo abençoado pela lei runica, para os ativos. Olha, falou que peita, hein? Falou que peita. Uh, ela tem o Buarque também. Ela tem o Buarque. Medo, medo, vou ter que enfrentar essa besta enjaulada com ódio agora. Cara, eu acho que não vou deixar a máquina controlar não, porque eu acho que a máquina vai só cometer erros e matar o deserto inteiro, né? Saca como é? Então deixa que a gente controla. Não, eu vou lutar, porque se eu puder evitar o cerco eu não luto, então vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que... Ah, é esse mapa. Tá. Esse mapa é bacana. Aqui tem um gargalhinho aqui, que a gente pode puxar isso para cá. Se a gente conseguir puxar eles para cá, todos morrem. Então vamos encher o saco deles aqui. Até que eles venham para cá. Sim, o Victor também é viciado. Encher o saco deles. Vocês podem ficar aqui. Se eu ver que eles começaram a ir para a esquerda aqui, a gente volta com a galera. Bom, o José pode ficar aqui na frente, porque ele tem arma, né? O outro engenheiro também. O Ferro Rony fica aqui atrás, junto com esse cara aqui também que pode ficar aqui atirando. E o segurança do José fica aqui. Esse aqui é um Bullorker, João, você já perguntado? Esse aqui é um Bullorker. Bullarker. Um Bullorker. Ok. Ah, não. É um gigante, não. É um ogro, pô. Alguns deles estão indo para cá. Isso é bom. Estão mordendo a Bate, hein? Estão mordendo a Bate. Venham, mordam a Bate imediatamente. Assim que os helicópteros chegarem, a gente vai lá destruir esses morteros dele. Odeio o Van Gaethe. Todo mundo que enfrenta ele fala isso. Porque, né? O cara aparece do nada, só para te foder. Tá, chegou o helicóptero, vamos lá. Vou dar a bala gente, vamo lá. Vou deixar dois Barbalongas aqui ajudando o Ogro. Vem! Vem! Tá, o Bullwark é com vocês, matadores. Aliás, esse aqui é diferente do meu, né? Esse aqui eu uso escudo, ó. O meu usa machado de duas mãos. Esse cara aqui é mais tanque, ele tem guardião. É, esse cara faria mais sentido pra ser o segurante do José. Vamos pensar melhor agora. Os clãs se unem! Os guardas do Zotspa! É uma ordem de cidadãos! E... Jaro, Capitão! Muito bem! Para o High King! Esse cara aqui... Vem pra cá... Vamos jogar um canhão de Zulfbar aqui... Agora acerta essa galera aqui... Vem pra lá... Vem pra cá... O Markanta! O Montero está quase na última... Atire! Atire! Você é uma vingança! Põe esses erros! O Buarque está aqui fazendo a festa da gente aqui, gente. Volta agora! Obeia-me! Pronto para atingir! O Kron vai ser morto! Atire os erros! Vai vir para cá agora! Tome! Cabe! A viagem dos líderes! Vai vir para cá! Certo! Vem, a viagem do mesmo! Vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Tem muito herói aqui no meio, meu amigo. Três segundos para a runa. A moral derruba esse cara aqui, mano. Sobe daqui! Sobe daqui! Anota em hora da distância e tem os engenheiros. E eles buffam também as suas infantarias de project. Tanto munição quanto força de project. E o tempo que eles demoram para recarregar as coisas também. Eu nem estou com runa aqui da armadura. Minha runa de soldado está corpo a corpo. A velocidade está corpo a corpo. É mais para dar dano mesmo. Duvido que trazer a cabezada nessa para mim. 200, 170... Quase. Tá bom, tá bom. A pergunta é, para onde essa galera que está fugindo aqui vai fugir? Porque, né, tem um pequeno oceano aqui atrás deles. Tá, vamos pegar... Não faz muito sentido pegar crescimento e ordem pública na província local porque eu estou na água, né, velho. Então vamos pegar... Ouro. Vamos começar. Entrega a bebida. Mais uma vez os norscanos podem saquear, roubar e apelhar em paz. Deutou oranessa, salo geriza. Renda decoente da apelhar de povoados mais 15%. Habilidade passiva é regeneração ao lutar no mar. Olha, eu nem sabia que dava regeneração. Aqui, José, vão colocar... Pulmão de Aço. Esse senhor berra comandos que apareceram ouvidos mesmo no campo de batalha, abafado pelos funestes e sons da guerra. E... Tem algum que a gente coloca a defesa corpo a corpo. Feiro rune que a gente buffa a sua runa pra depois liberar as outras. Essa runa aprimora a percepção e a rapidez do seu portador. Assim ele se desloca com mais fluidez, surpreendendo oponentes mais velozes. Tá, e hoje lançou... Eu achei um mod na oficina também, que eu não gostei de vocês. Que adiciona montaria de girocóptero pros engenheiros e é compatível com o Juggernaut. Então eu só adiciono uma montaria nova aqui, 5 níveis antes do Juggernaut. Porque o do Grimm lá ele conseguia fazer isso através da oficina dele, né? Mas como aqui a gente não tem oficina, felizmente agora tem esse mod que faz isso pra gente. Já que o Grimm não funciona. A José tá nervosa aqui, mano. Tá, aqui eu vou ter que usar a marcha. Só deixa eu... Vim pra cá. Aí ataca aqui. Só pra caso alguém morra, né? Salvar aqui. Melhor. Alguém que vai morrer... Não, né? Mais outro juramento. Dá pra gente voltar pra repor a tropa? Dá. Só com esse aqui que não vai dar. A espalda de axa, rapazes. Nós mudamos. Sim, reposição no mar. Galera vem nadando até a cidade aqui pra gente repor. Aqui pode pôr triangulação pra terminar de bufar a força de projétil. Vamos começar. Aqui agora a gente libera a ronda de ferro e fogo e da armadura. Se bem que, acho que na batalha de Sartosa vai ser melhorada a cola de destruição. Enquanto o Senhor das Rondas martela sobre a bigona da perdição, ele monta a ronda da cola de destruição, causando tremores na terra e ventos de fogo e enxofre. Ok. Malakai, a gente coloca a repisição. Aumentar a munição da galera. Minha axa tem um exército. 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 Só que eu vou precisar repor o exército antes da gente ir pra lá. É hora. Espere-me se puder. O problema é que até chegar lá com o exército machucado... Se tiver que esperar pra repor o exército, ela vai estar repitando mais. Para a guerra! Ela está mudando de função como essa, velho. A segurança vai ser a do escudo, então beleza. A segurança vai ser a do escudo, então beleza. Hum... Ué, não está aumentado 70% o bônus da renda ali desse negócio. Enfim, no próximo turno a gente vai aumentar a renda aí das minas de ouro. Senhor de Bretonha! Quanto tempo demorou pra chegar lá? Dois turnos? A gente pode vir pra cá com o Aldor. Aí começa indo pra cá com o José. Aí ele repõe aqui e depois a gente vai em marcha pra lá. Acho que dá bom. E deixa eu ver se consigo fazer um comércio de novo, que eu estou precisando. Tudo bem? Sim. Valiante? Sim! O que? Império. Meu querido império. Vamos finalmente resolver esse negócio aqui, mano? Aê meu querido, finalmente hein! Finalmente! Guerra Civil do Voord se continua. Campanha Caótica do Inferno. Cara que Norn. F. Ok, colonizou o Luchini e pelo menos deixa a ferramar... Para hoje ia dar uma ajuda já. Anti-Ros Vibeira Passar �'ll.. Da ordem pros anões recuperar a capital? Cara, posso ter da ordem, mas duvido que eles consigam O Gorbad e o Gorfain junto ali é complicado Eu não to nem tirando o movimento dos aliados Que eu quero ver o que os anões estão tramando aqui Esses fantasmas eram pra ter algum exército ajudando Mas enfim Pela gravação da live acho que foi o Belegar que pegou 8 picos Tomara né Aí ele pegou 8 picos e como recompensa ele foi confederado Isso aí Casador vai defender cara que é azul e deixa outro cara cuidando da cidade lá E por favor coloca esses heróis no exército cara Na moral Coloca todos esses heróis no exército do Casador Sério Vai fazer um estrago É três heróis no exército cara Na verdade dois heróis no exército Um Alkaid e um Matador Eu acredito O Kringor ta vindo putaça ali com full stack pelo subterrâneo A facção instaurada A veneno negro Foda Mais um Orc pra encher o saco Os Trolls em Zulfbar ele continua E Zulfbar caiu Território de Trolls F Imagina o que os Trolls vão fazer agora com o nosso maquinário né Acho que é só das neutras que eu vou tirar o movimento porque né Ninguém merece esses barquinhos ficar passeando aqui velho Sim Sim Sobrelo de Morse de Hebe Esse aqui a gente pode ignorar, não dá nada Vamo vir até aqui 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 Ae Quem subiu de leve aqui Trong Coloca calibração balística Esse engenheiro tem o olho para mira Cadência de tiro e os pontos fracos do inimigo As máquinas de guerra se beneficiam da sua presença Então o que podemos fazer aqui para nos ajudar Na renda Aqui está tudo um caos de ordem pública então O problema é a renda Aqui é que está pior Ai 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 Esse aqui seria bom também para combate com o marco da toa e negro de arca Sim 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 Acho que vou deixar essa Forja Arronica nível 3 Para ganhar mais guarnição Minha angela Minha angela Calma Eu vou castrar as ruas Deixa ai pra ganhar guarnição dessa galera ai Que a ideia é não precisar ficar segurando um senhor lá 24 horas pra segurar a cidade Summona-me se puder Summona-me se puder Era a bandeira né Era a bandeira né Ou não Acho que era de personagem mesmo Aqui Runa Mestre dos Ressentimentos E aí Adrig Boa tarde tudo bem? É... Aqui de bandeira a gente pode colocar agora Aventar o dano e perfuração de produtos perfurantes Dano explosivo que reduz a liderança do inimigo Unidade de artilharia designada Hummm Plansar Rancores acho que é interessante Pode ser, pode ser A gente ainda tem 80 pra gastar Vamos fazer então Runa Mestre Grune passivo Vamos fazer esse aqui Um matador com Mais um bloqueio de projeto faz estrago Runa Mestre recentemente Essa runa já esteve inscrito nos portões de caras a caraca Ela emana uma hora nocivo capaz de repelir a maioria dos inimigos É, não funcionou muito bem pelo que a gente viu ali né Runa da incandescência As máquinas de guerra que carregam essa runa farão chover fogo sobre o inimigo Incendiando com chamas voláteis Aí tem 3 dessa Runa Mestre Grune Essa runa agita os ventos de magia usando sua força geratória arcana Para proteger o portador e bloqueio de disparos contra os anões próximos Show, aí agora a gente vem aqui Tanoeiro Deixa quieto isso aí, põe esse daqui Esse negócio aqui também é inútil Põe essa da incandescência Aí pro José Aí pro José Põe uma da incandescência também Pode pôr duas da incandescência O que? É hora da incandescência O que? É hora É hora O que mais a gente pode chamar nessa empreitada Não tem muitos aliados pra ajudar Rens fronteiriços Eu te convido a participar da guerra contra o Gorbad Uh Agora os mercenários estão dispostos Só que é diferente Deu pra pagar pros mercenários Eles vão pagar pra mim Agora sim Posso pedir pra você brigar também com o Warfang? Oh boy Chama os mercenários Vambora, Rens fronteiriços Vambora, vambora Quem mais eu posso chamar dessa brincadeira Cara, que rirne Posso saber porque você não tá ajudando a gente? Vambora, vambora Que absurdo esse Ah é, eu tô recentemente tenho que equipar no... Aqui Mas você é que vai brigar mais melee, né? Porque esse cara é mais projétil Sim Mas depois que eu pegar o tanque Ele vai ser melee praticamente Então põe aqui, velho Tá, é isso Vamo lá Eu comecei pro Rens fronteiriços e consegui fazer alguma coisa aí agora É assim que eu pegar a Sartosa Com certeza o Ikti vai ficar me atacando aqui Bom, o stack deles tá indo pra cima do Grombrindo Mas acho que ele mata eles nesse turno Boa Boa Se vocês morrem no turno seguinte Realmente ia ser muito melee Tá bom, valeu pela ajuda já Viu ou não Branco? Até mais Só vou acelerar acho que o movimento dos heróis Dos aliados aqui Faxões aliadas Anda rápido aí os heróis Cadê a Buggyman? Cara A taverna de Buggyman fica lá em Zulfbor Mas Zulfbor tá sob território de troll atualmente Posso fazer nada? Vai pedir a aliança militar Mas não, é só a defensiva meu amiguinho O resto você que se vire aí O casador foi pro cara que é azul isso aí Coloca os heróis no exército cara Meu deus Quatro heróis desperdiçados aí Quatro heróis desperdiçados aí O gringo tá indo pegar oito picos Dos inimigos Dos inimigos também eu vou acelerar os heróis dele né Melhor É muito herói o orc passando pra lá e pra cá velho Falseta Imagina um orc mandando falseta velho Mano o Thorgan tá realmente sem montaria velho Você conseguiu ver isso aí ontem? Matheus falou que ia ver se é possível É possível? Torgan se montaria? Caraca ele tá aqui ó Olha ele aqui ó Assim acho muito estiloso né Porque o cara não fica sendo carregado 24 horas Mas olha que bonitinho ele se montaria É foda velho Muito bom É legal ser carregado e tal Móis estilo Desembarcar Tenho certeza que eu vou conseguir atacar no próximo turno Pra desembarcar tem que dar muita volta A gente pode colar o máximo na cidade né Porque é quase certeza que a gente consegue atacar no próximo turno O que é isso aqui é da guerra? O que é isso aqui é da guerra? O que é isso aqui? A guerra? Eu... 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 Estou deixando. Tem hora de reclamar. Você gostou muito da campanha dos Skates no YouTube? É, aquela campanha foi legal também, velho Estamos numa onda boa de campanhas, velho Só campanha treta, divertidas Ah, tá legal, tá legal Acho que é o melhor esse negócio aqui mesmo, velho Não vai aumentar muito a renda, né? 25 ainda, praticamente Mas, sei lá, é isso Próximo turno, então, é nóis Talvez aquele barquinho pirata tá caindo Tenho certeza que ele tá usando a animação da não branca Porque a animação da não branca é de duas mãos O Thor, ele usa o machado de uma mão Acho que ele tá com a animação do Belegar, na real, velho Oxi, voltou Ficou que saudade da praia aqui Praia vampírica Bom, o Frota Terrapa talvez vai atrás dos Elfes agora Parar de encher um pouco o meu saco, né, velho Colocou um exército, hein? Coloca o outro Vamos, coloca esse aqui também agora Todo mundo Cê louca, a máquina tá me ouvindo Vamos, caralho Põe o outro agora Não, foi quase Pô, foi 3 de 4, tá bom, né, velho Tá bom, tá bom 3 heróis de 4, tá bom 8 picos tá sob cerco De novo, né Ah, não, esse Thornton tá louco O cara tá saindo de saquear com, sei lá, 5 unidades Tem um desafio de hoje, 3 exércitos full com Clanscaving Ou só Snark Mas aquela campanha do Skate já acabou faz tempo, já As lives estão sempre muito adiantadas Incursão de Tagorak Inimigos Ancestriais estamos atacando Precisamos detê-los ou arriscaremos perder mais uma fortaleza para a gradativa conquista deles Os Tagorak que a gente tinha pesquisado, né São Skavings Hum, tá bem que é baratinho pra reparar Ah, agora eu não tô nem brigando com o Skavings Ataque! Tô bem ocupado aqui, na real Essa daqui, põe pra outro matador Essa daqui, coloca pra você E essa daqui, planta rancores Aí, José Pode descer Aqui Se a gente pilhar essa belezinha, tem que ter mil dinheiros Bom, pra gente vou pilhar, o José ocupa pra gente Então vamos lá, lutar contra a Sartosa, né O que eu me lembro é que é mapa customizada Não é tipo, só vai lá e luta com o Skavings e ignora todo o resto do mundo O jogo não funciona assim Ah, por que eu não fiquei? Os clãs se juntem! Boa, aquela torre provavelmente vai ter alcance para chegar aqui, tá vindo reforço perto da gente que é só um cara sozinho, tá bom. Agora a gente vai atacar daqui mesmo, cara. Se a gente pegar aqui e tiver gente aqui embaixo, a gente segura no gargalo aqui. Tá brigando porque não aguenta? Ah, tá bom. Vamos fingir. A gente vai atacar. Gira qual eu vou deixar ali pra gente pegar a galera da mulher por trás depois... Como é que tá o alcance da torre gigante né? A gente pode ir chegando perto com esses daqui. Nem precisa na real. Fica aí tankando umas pedrinhas. Vamos destruir essa torre aqui. Menos dor de cabeça para a gente. Diga POT! Nós demandamos sangue! A gente pode parar! Isso é atoa que não compensa ficar tomando tiro dela 24 horas que não. A girocopter está de boa por enquanto. Não sei como tem um cadáver inchado velho. Tá certo então. Tá, matou e fui. Agora outra. Vamo cuidar dessa galera aqui ó. Especialmente os bombardeiros que é bem chato. A gente pode ficar atirando onde vocês estão. Vocês não precisam ir para cima deles se você tem alcance. Vai! Porque vocês só vão não entrar no alcance de quem está acertando vocês. Opa aí, tem morteira aqui hein. Vamo pegar uma morteira. Importante. A parte boa que eles abandonaram é uma das torres. Opa, 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 opa. Já deve haver inchado a caminho aqui. Espero que o Jodá nem está mandando. Não, eu vou explodir! Ai, caralho. O Jodá acha que estava andando também velho. Ei, deixa ficar parado aí não mano. Acabou as torres. Acabou-se. Só quem que tem dano explosivo aí. Acho que é só as do José. Destruir uma muralha. Eu acho que é mais jogo. Porque eu tenho o obro né velho. Vamo tirar esse pedacinho aqui ó. O morteiro dele já era. O que é isso? Tanto as mórbidas lindas. Bichinho lindo. Esse morteiro já está inofensivo já. Vamo pra outra coisa. Tipo atiradoras de converse que é forte pra caramba se deixar atirar. O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos lá! Ataque aos prós! Aqui vamos! Vamos lá! Principalmente nessa parte aqui. Dá valorar a defesa muito legal aqui. Se o cara estiver vindo daqui ó. Ataque aos prós! Ataque aos prós! E atirar pelo lateral Se você tiver o alcance, acho que você já pode... Atacando umas pedras aí, acho que já está com o alcance já Se não está, está bem perto de ter Os poderes subir a muralha, os deveriam dar a cabeçal na muralha e destruir ela Apenas os Ancestores! Apenas você! Vem! Vem! E move agora! Atacar! Apenas a muralha! Tá vendo muitos Hobbits aí, que é verdade? Mas é bonito, vai! Fala! Beleza, caiu! Pela torre, consegue subir? Não sei não, Junior Talvez Não sei se o mod que faz os monstros podem subir a muralha Apenas a muralha Certo, bomba! Lá vamos! Move! Atacar! Vamos! Vamos! Hummm... Vou cometer uma vigarice aqui, hein? Atenção! Vamos! Vamos trazer um pouco da infantaria aqui agora Esses dois que pode ser... Barba longa... Os heróis... Abre! Abre! Kame que o Kruse é... Abre! 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 Deve ser! O Kruse é... Nab мар! Abre! O Kruse é... Abre! Abre! Veja os aflitos! O maior coisa que eu vou tentar! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Ele está porra! Está perigoso o negócio aqui O maior coisa que eu vou tentar! Então, Adri, eu já respondi a sua pergunta Eu não estou jogando com o Skavens Eu não estou enfrentando o Skavens no momento Não tem como fazer o desafio no momento Quando a gente estiver enfrentando o Skavens Se acontecer De eles ter um exército só de Sniper Que eu acho muito difícil de acontecer Aí a gente vai enfrentar, mas... Isso aí que você está pedindo é só uma batalha customizada Ela está quase morrendo ali Ela está quase morrendo ali Vem! Tira muita vida do Malakai Meu amigo Na moral, vamos subir aqui batendo esses caras Ataque os Irks! Vem! 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 Lume rápido! Lume rápido! Liga rápido! Incasso! Mas a vengeance começar! Pessoa, invadirão! Awrameceu! De volta para aquela cidade É isso aí, é isso aí, está safe. Vem para atingir, lutem! A vitória será nossa! Vem para atingir! Amém, os velhos brinquedos! Quanto é isso! Para os Ancestor-gods! Para o caminho! Move para atacar! Me! 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 Come bem! No meu caminho! No meu caminho! A chamadora agora era uma dos bom desses tão bonita! Mandand! Esse será um ótimo esmagador! Não há nada que eu posso arrumar. Deixe a aventura começar! Os clãs se juntam! Deixe a aventura! Nada pode parar eles! Deixe a aventura! Se não vai pegar na muralha, então bufa da cor para cor. Por isso que a bomba está lutando sozinha aqui bravamente. Fé é que eles matam. Agora eles podem vazar. Obrigado. Agora vamos subir aqui pegar esses comédios de projetos que estão atirando na gente de cima. E aqui a gente estoura aquele cadáver linchado ali. Antes que ele estoura a gente. O cadáver linchado não está impressionado. De novo! Fé! 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 Segura! Fé! 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 Chumbo neles, esses caras estão vindo ai. Cadáver inchado vindo ai também, gente. Atira! Atire! Estoura esse cadáver inchado urgente, velho. Só tem que mandar o casco de José para fazer. Vai lá, casco de José, com você então. Pois não precisa, mas vai lá, só por segurança. Toma ele. Já foi de base também, acho que o outro ali atrás também já vai, né? Desista amiguinho, você está sozinho agora. Está dando bala ainda, olha o teimoso. Resolver o probleminha dele. Caralho de Vengeance! Não, o Malakai ficou preso ali, ele quase morreu, velho. Descobre! 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 Caralho de Zapbar! Vem, vai! Jornos de Zafari! Vem! Vem, vai! Vem! Vem! Tududum Opa 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 Eita 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 Bem-vindos ao Stalia, garoto Morreu... É... Aquela pesquisa de edição de recarga é quase obrigatória. Uma vez que eu começo a falar Mala, pelo segundo eu penso que eu começo a falar Malakito. Malakai? Vamos lá! Para a Ancora de Caras! Apenas essas mulheres! Na verdade tem mais alguém. Aqui tem 10, aqui tem 9. Ah é porque o outro cara está escondido aqui atrás. Dá uns tiros ali que ele vai derreter. Felizmente com os vampiros, diferente dos vampiros, não tem aquele negócio dos mortos de chance de voltar à vida. Na primeira batalha. Embora eles também sejam vampiros. É só realmente... Matar todo mundo e já era. Mata um cara lá atrás, agora chuma nesse carinha aqui. Tá, ele nem esperou. Nem quis esperar. Alguma coisa que eu ganhei de bandeira, acho que não né. Tá, então aqui a gente pilha. Primeiramente. Summona-me, se você quiser. Olhos da Ordem. Membros da Ordem do Gordião. Esses Daws fazem a escolta de novas ameaças... ... ... ... ... ... ... ... Eles também caçam necromancers que acabam com a ameaça de um exército morto-vivo antes mesmo deles sequer ter começado. Muito bom. ... 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 Ataque corpo a corpo mais 5 que lotar no mar Valente, coragem e samba, claramente rolou um duplo ongo Fiz fisicamente um dos combates durante as batalhas O plano de vestido mais 7% e liderança mais 7% Caraca, velho! A Sougueira Deslacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras É a própria Sougueira, saqueou mais povoados Reterrindo a decorrente da pirária de povoados mais 8% Ufa! Chega, né? Coloquei no Al-Qaeda aqui, Arthur É hora! O Drong, esse carinha aqui Tá, Joseph Bridge level Vamos colocar pra ele primeiro Mais vida, né? Pra ele ficar bolado Veterano Calejado A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras Um guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor Mais 7% de vida Nosso engenheiro Bob Coloque aqui agora Dá a munição apagadares de projétil Ferreiro único, agora sim A armadura Armaduras entalhadas com a runa de ferro e fogo Não dobram nem cedem E... aqui agora que temos Negócio de ordem pública Talvez seja útil, mas, né? Não sei Marco Temos esse Marco que já tinha Normal de Sartosa, né? O nosso é esse aqui Desbloqueio A conquista do Arsenal Pirata Dá mais da cor para cor para o ultrário no mar Metre galha de Sartosa em todos os exércitos Corrupção vampírica, taxa de pesquisa 15% Desbloqueio os segredos da... Da pólvora de ar de Sartosa na tecnologia Que é... Cadê esse aqui? Desbloqueio recrutamento de... Morteiro Experimentar o Bess Uuuu Pirata de Sartosa e Granadeiros Pirata de Sartosa e Anões Uuuu Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Achei interessante Tem potencial Precisa pegar o level 3 Vamos colocar a Guarnição primeiro, né? Importante Ordem Pública com esse Marco adiciona 20 Corrupção Sinceramente, não vai adiantar de nada Vou só pagar a manutenção de besta Aqui a gente pode colocar, no caso, vinho Porque vinho, embora da Ordem Pública também, né? Dá recurso O que temos aqui, mercenários? O Senhor Dragão, dá pra gente pegar ele, se a gente quiser Cavalaria ou Infantaria melee O Senhor Dragão é um elfo, né? Não é um elfo não, pelo amor Mas é um elfo o Dragão, velho Azarneel é um elfo Esse cara aqui Querer um elfo, velho Tá louco? Ninguém confia um elfo Vou pegar o Ifadera melee Na matar ele não dá Ele é um mercenário, velho Tá trabalhando o cara, honesto Novos tipos de rifle São mais fácil de recarregar E tem um alcance maior Enquanto outros characters ainda testam com suas armas É, peraí Teste e tweak guns Teste e tweak guns Enquanto outras características Estariam essas armas por décadas Nos campos de tiro As barbas cinzentas decidiram que as melhorias Podem ser feitas depois de algum teste de campo Mais 10% de alcance Para as unidades que usam uma fatalia de rifle Para o exército Mais 10% de redução do tempo de recarga E isso aqui Depois com a tecnologia Vai virar 20% de recarga E ainda posso colocar esse aqui também Que vai buffar ainda mais os trondeiros A questão do tempo de recarga Para o exército Mas os trondeiros praticamente não vão parar de atirar Vou colocar aqui Amigo de Gold King Felix Malakai sempre ajudaram uma mão Ou uma espaçonave Mais 15% de resistência pro ojéteins pro Gold King Felix E mais 15% de velocidade pro Gold King Felix do exército Vamos lá Volte pra recarga Na moral o que o exército tá mais machucado que o seu Move! Só pro repol mais rápido Tá com esse gine que a gente pegou agora O que a gente pode fazer aqui É o Calabar a gente pode colocar o level 3 Esse marker é muito bom Aqui na torneia dos engenheiros Poderia colocar o level 3 também Ou coloca aqui o level 3 pra aumentar O crescimento e a renda Faz esse daqui primeiro Aqui a gente pode melhorar as joias A muralha no olho da pantera Tomara que a gente não perca a história de customizado fazendo isso Pode fazer esse daqui E esse daqui A ilha do feiticeiro é a mais vulnerável que tá aqui na esquerda Então vamos tentar proteger ela Sartosa Pode colocar ordem pública imaculada Melhor não Crescimento É mais rápido o marco Tomara todos os motoristas do deserto Todo mundo menos a repança A repança a gente pegou a cidade dela do porto Que é a que eu queria E agora a gente tá de paz Ela me odeia um pouco ainda mas Acho que vai melhorar Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Não Calma 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 Então se quiserem dar um nome criativo pra Sartosa aí, que é a vontade. Eu tô vivo lá em North, que já me destruíram. Sei não, Uff, vamos descobrir agora na passagem de turno. Atenção na passagem de turno para ver se o Uffrex tá vivo. É, tem que mudar, tô aí nele de ar, que não faz sentido pra gente. Acho que agora a gente tem que brigar com o Iktin. Nosso novo vizinho aqui, ele tá cheio de cidade aqui em volta de Sartosa. Honrado sejam seus antepassados. Que parece que só tem uma cidade. E é isso. Só que Numas também veio pra guerra né. Aí complica um pouco. Tá, você tá vivo ainda, Uff, que tá ali os vagabundos. Eu sempre que leio o nome da facção eu leio vagabundos, mas tudo bem. Tá, tá, mas... Não vem, tá. Não, vai. Não, não, vai. Não, não vai. Não, vai. Não, vai. Tá, não, vai. E Lua Tortinha foi liberada em 8 piques Ou seja, Skarsen que tá com 8 piques agora Mais um Orc Braços fortes E machados afiados Nem todo anão é feito para atirar uma arma Alguns gostam de chegar perto pra dar porrada E eles são menos mortais por isso Mônus contra grande mais 5 Para todas as unidades que portam uma arma de duas mãos Ou uma arma em cada mão Ataca corpo a corpo mais 5 E mais 5 de dano perfurante Para todos os exércitos Pesquisa agora A gente coloca O comércio da Arábia que é muito bom Pra ajudar a gente Ou já posso comentar aqui a parada do rifle de repetição Acho que já ajuda a gente bastante Torre mecânica de Malakai É que a torre não é mecânica A torre mágica Se a torre é mágica Acho que a gente pode pegar algum nome Que envolva a Huda Sei lá Que a gente tá aprendendo a magia da torre Minha axa É que eu vou ter que voltar aqui Acho que o Cedro só tá com o Xandre Ele recuperou o Camry Aí fudeu Bom, eu vou ter que voltar com o Eldor então Boa sorte aí, José Cuidado da sorte lá no prêmio Peço desculpas Eu vou poder ficar aqui com você Tem essa pesquisa para roubar a técnica das pós-rumpiros Um 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 Na guerra! Eu poderia colocar o protótipo X pra ajudar a defender aqui também, né? Ou eu coloco no exército do Alder. Tem esses carinha aqui também de project, né? Que parece interessante. O que eles fazem? Interrompida. Tira a resistência física do inimigo e aumenta a chance de erro. Então, mas eu não sei se eu coloco o protótipo X nele ou no Alder. O Alder vai ganhar o tanque dele daqui a alguns levels. Daqui 2 levels eu preciso pegar o tanque dele. Que é esse daqui. Pro Alder, né? A gente pode substituir acho que esse canhão aqui, velho. Já passou da época desse canhão já. Tá antigasso já. Para a sabedoria do Lair. Torre Runica de Armas Rúnicas é meio redundante. Vengeful Runor. Se a gente colocar... Torre das Runas Necromânticas. Não cabe as tudo isso. Torre... Torre Runica Selada. Torre... Torrent... Rumica de Grimnir... Grimnir não... acho que valaia, valaia de proteção, tem que ser alguma coisa de proteção aqui, sei lá, algum do tipo. Tô pensando, tô pensando, depois a gente coloca. Dá pra melhorar ainda mais o ouro aqui pra gente. Tá, gasta no ouro, na verdade gasta no ouro não, gasta em muralha porque o consagrado tá vindo atrás de mim, né velho. Até poderia fazer um marco aí depois pra gente liberar a esmeralda pra comércio, se a galera não ia achar ruim. Posto de desespero, provavelmente a gente vai cair pra ele até eu chegar lá, então não vou gastar dinheiro ali. Parte boa é que eu pego o ouro do Cetra, né. Aqui tem Diogo pra colocar no José. Alguns. A gente tem o... Beast Slayers, a gente tem os de arma grande e os de duas armas. Beast Slayers. Vamo! Pra 450 né velho. É muito caro velho. Acho que a gente podia realmente recrutar mais tropa imperial pra ele aqui, né. Não do imperial não. Tropa do imperial chama de tropa imperial, como é que chama tropa dos anões velho? Tropas estaduais, deixa mais tropas estaduais. Não ganha do cor de leitura, mas tropas estaduais. Tropas do reino, foda, a gente não tem estado, a gente tem reinos né. Tem uma paz baixa, tá lá o cara zoando velho. Ah não, né velho. Então, seria bom a gente pegar projétil aqui. Porque se a gente for defender do Ikti, que eu espero que aconteça, porque a Dora vai defender uma batalha ensartosa. A ideia é defender aquele gargal lá em cima né, que eu mostrei pra vocês na batalha. Parece que a gente tem dois barbalongas que segurem. Na verdade tem quatro de leitura ali pra segurar. A gente tem um pouquinho de dano que vai dar na muralha com os matadores do barbalonga. Tem herói pra dar buff. Tem artilharia pra segurar na parte mais atrás. Tem o ogro pra ajudar a segurar a linha de frente né. Tem copas reais é uma boa, tem copas reais. Se a gente pegar... É que o Ikti vai ter muita... Provavelmente parada tempestuosa durante o campeonato. E provavelmente muito monstro. Se ele tá... Consiguindo as coisas. Tem muito herói também. Os estrogondeiros é uma boa também. Vamos pegar dois matadores e dois estrogondeiros. Não cabe dois estrogondeiros. Então pega só isso aqui. Mais um matador e mais um estrogondeiro eu acho. Mais um matador e um estrogondeiro. E a gente pega os bichos layers. Pra fechar. É isso. Pronto, 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 pronto. Aquilo ali já deve segurar mais. Não, não tem matador gigante. Mas mais matador é sempre bom. Se o Skate estiver vindo com muito monstro. Porque já tá meio que no... Mid game. Pelo menos o grovedor já deve ter. É bom a gente estar preparado né. E aí Meg, boa tarde. Mudou o nome de Sartosa para a fortaleza Ferro Salgado. Ok, isso. O cara tá evitando barca aqui. Teremos que caçar mortos vivos. De novo. Pois é. Lá vem o... Sente a pressão no Enem velho. Tentar assassinar ele com alguns dos heróis que eu tenho. Não dá nem não. Pois é, tanta redução de carga que a gente tem. Daqui a pouco o nosso escondeiro vai virar uma Mini Gamma. A Baritona tinha que tirar o Shadow Rafe daqui. Cara de Carcassonne. Mas o Baritona está meio ir. Bom, Rinsfander eles estão ajudando aqui Pegaram duas cidades já dos Orcs Continuar assim Talvez tenha futuro ainda Caso do Orcs também tentar recuperar oito picos Eu vou me mostrar se você puder Rebeleu eminente no grande deserto da Arábia Tranquilo Ahnad? Se você puder, não vai funcionar A torre Negra de Arca eu sei que eles não vão atrás Porque seria muito duro de cabeça Eu acho que realmente vou para Zan Se bem que eu acho melhor Será que eles recuariam para lá se eu chegasse para Zan É bem difícil de acontecer Esse aqui eu acho que ele vai ficar recrutando Não vai atacar sozinho Uma barca da tumba Perseguidores sepulcrais Ok Opa É, ele não alcança a moeda nesse turno Só situações muito tensas, amigo Coloque mais vida para você Quem que pode tentar ferir aquele carinha para mim ali, velho? Vai lá, Trong É com você, Garu! Não acredito Pfff Você não é tão boa assim até igual alguém 12% não vai dar, né? 17% também nem fudendo Mas tentamos Proteger a cidade do terremoto Na guerra Deixa eu mandar um nome para a Sertosa aqui, cadê? Fortaleza de Feio Salgado Colocar só Feio Salgado Bom que vocês querem pegar a cidade ali embaixo Dá para liberar a Tileia Sim, sim, sim Minha arroba Minha arroba é uma guerra Bom, Aldor, eu realmente estou indo a duvida onde mandar para você Vezinho Que eu acho que a parte importante é a gente Não perder o ouro, obviamente Porque está dando build Ouro nessa província aqui Mas se eu vier para cá, pode ser que depois eu desço e marcho para cá Pelo menos você até dá tempo de colocar a muralha Que eu acho que é o esquema É, tem que proteger Dois turnos só Aí depois a gente vai para a Zand Que aqui no turno comendo os dinheiros os caras não pegam Aí aqui agora a gente puxa O protótipo X mudar Preciso de 17 dinheiros Não vou pedir para os anões Que já estou sofrendo muito Que você vai ser o rei, tchoc Tchocsach, Libor Vezinho E aí, meu Pronto Valiante law A lada lhe A lada lhe A lada lhe Passaigável Neste land Como você disse Obrigado, Albrek A gente troca agora esse carinha aqui E pega o protótipo X Aqui! Ainda! O Tron concorda! O Tron concorda! Mestre de Runecraft Tauro! Minha axe treta mais! Minha axe treta mais! Minha axe! Para a sabedoria do mundo! Lá vem! Vamos ver o que eu quero dizer Vamos ouvir antes do Oath Gold E ai? Continua ignorando Tyrion por enquanto? Tô deixando o Conselho seguir a campanha Uma olhada assustada Tyrion Olha isso aqui Tá bom O cara ficou tipo assim O capacete dele Hummm Tá ok 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 Os Skins estão querendo ficar escondidinhos Aparentemente O cara que azul foi confederada pelo rei Vamos ver o que vai dar isso ai né Espero que seja alguma coisa boa Boa! Aí sim velho! Estudei no Shadow Wraith! Muito bom! Quem foi? Bordelou! Brabo! Mesma dor de cabeça O Grim Burloxon tá ali atacando a província dos anões de volta A gente tem uma peste magreta aqui hein Medo! tempestão está acertada Treinador Não se permita descansar Mente vazia A função do diabo Passou vazia Na atitude de marcha Tá bem pra cá Os caras ficarem espertos Já que a gente vai pra cima deles Memória é só mais um turno hein O oito tá firme aí Já tem um esquerdo que tá em marcha, escondidinho Eu tô com maquinária, não tem monstro nenhum por enquanto Vou tentar assassinar o cara de novo aqui, né, antes que ele faça alguma merda Merda Deu bom não, deu bom não É, amigos, minha renda, cada vez que eu acho que ela tá ficando boa, ela piora A situação está tensa e dramática É, o rei eu tô de mal com ele, né, velho Embora daqui a pouco ele vai fazer a linha Skordertide, então não vai dar pra atacar ele Agora eles tem mais ninguém pra fazer comércio Espero que quem ele deixe pelo menos uns 40 mil de pilharia Vale a pena ter desviado meu caminho Duvido de me atacar no túnel, etc E lá vem ele O mais mais O próprio A parte boa é que ele não Tá trazendo o exército, o herói Terremoto pra cima da gente, velho Não é que ele vai vir mesmo? Ok, vamos lá Temos uma caralhada de mortos-vivos pra Bater Ha, que legal, né, eu adoro isso Sim, eles me atacaram pelo mesmo lado e os caras nasceram atrás de mim Bom, isso aqui é o nosso protótipo X É praticamente o modelo do Do barquinho dos anões Com rodas Bonitinho, vai Melhor que aquele Juggernaut, eu acho Muito bem bonitinho Então vamos deixar uma galera aqui virada pra cá É... Lançar uma coisa, também pode ficar virada pra cá já Vocês, eu vou deixar dois Barbalongos aqui Qual o senhor esquema é chato de enfrentar? O Ikt, ele guarda uma nuca pra você A mais 3D é o barco? É verdade, velho Todo mundo aqui já nesse esquema, né Que é pra acabar com vocês Rapidinho que tá vindo, né Depois a gente se preocupa com o outro É vocês pra ficar aqui, por enquanto Se der tempo a gente pega esse High Ground depois ali O que é que vocês aparecem atrás de mim, hein, né Não posso fazer nada Strike 1 Isso aqui é a barca da tomba Pra quem nunca viu Essa coisa bonita aqui Um monte de arqueiro em cima E o barco flutuando Colocaram o Xabit já? Um monte de arqueiro Que o que a grande arqueiro A grande arqueiro Que a grande arqueiro A grande arqueiro A grande arqueiro Bom, agora vamos arrumar uma formação para pegar um High Ground que tem aqui. Tem um micro negócio que eu acho que deve contar com um High Ground aqui na frente. Enfim, mova! Os clãs se unem! Vamos lá! Vá! Sim! Vá! A gente precisa fechar o caminho inteiro, né? Vá! Vá! Prontem-nos! Eles foram espetá-los! Ah, escuta! Jirocópteros! Que que os Ancestors? Jirocópteros! Está vindo os cavalos aqui de Nekara, pega eles Acho que a gente mata antes de eles chegarem perto Quase, quase Bem quase Agora eu volto tirando esse arqueiro aqui Malakai, vamos mirar esse barquinho deles aqui Mas a gente pode mirar o barquinho dele, vai lá Tá quase Arqueiro Vira nos perseguidores sepulcrais, agora que eles são mais chatos A gente pode mirar, deixa eu ver Não, não vai dar para alcançar Para os Ancestors Eu acho que a gente mata aqueles ali, está fácil Adorei esse tanque dele, de verdade Vai precisar de uma ajudinha aqui Vai precisar de uma ajudinha aqui Vai precisar de uma ajudinha aqui Para os Ancestors Quem conseguiu derrubar meu negocio ainda? Com que? Magia? What? O cara conseguiu derrubar um gyrocopter no meu Tacou raio de luz no bagulho e achei que ninguém mais ia atacar ele Aí eu cometi erro. Tudo bem, tudo bem. O importante é que a gente bateu em dois stacks dele e... Agora é só arrumar até Cambry. Aqui tem regimento inomado pra ele colocar o lugar dele de volta. E aí